Oi pessoal, hoje nós vamos fazer uma estrelinha da turma da Mônica 3D sem usar cola. Então a gente vai usar um papel color set ou qualquer outro papel duro que você tenha. Fazer uma tira, mais ou menos da largura de um dedo, tamanho de uma folha de papel A4. Para começar, então nós vamos dobrar a pontinha de forma triangular e a gente vai tentar fazer com que todos os lados fiquem com o tamanho parecido, formando um pentágono, tá? Já fiz três, agora eu dobrei, ó, por cima e eu vou tentar fazer a última parte dobrando pra trás, olha só. Quando eu dobrei pra trás, ele já vai pro sentido certo, tá vendo? Então, cada vez que eu dobro, ele vai pra um lado diferente, tá? E é normal. Quando eu chegar no final, tem um buraquinho triangular, olha lá, no qual eu encaixo a ponta que sobrou. E pronto. Agora é só encher a estrelinha, apertando, opa, o meio de cada lado, assim. Olha só que legal. Com a caneta corretiva, eu vou fazer os olhos, branquinho, e depois eu vou contornar com uma caneta preta permanente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu colei dois pedaços de folha de A4. Então é isso pessoal, gostaram do vídeo? Se gostou, inscreva-se no canal, deixe seu like e não esquece de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Que tal você tentar fazer uma estrelinha bem legal como essa? Deixe aqui nos comentários se você conseguiu e qual é a sua ideia para fazer uma outra forma. Um abraço, valeu galera! Tchau, tchau. 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 Tchau.